Olá meninas, siga aí. Ok, tudo bem. Bom, o que a gente vai fazer agora? Sei lá, olha pra lá. Pois é, ai eu caí, dá pra ver. O que será que a gente pode fazer? Hum, não sei. A gente pode ir fazer alguma coisa, que não fosse conversar. Tipo, brincar? Não, 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 eu já tô bem grande. Tá bom, mas não é isso. Uma coisa que eu preciso conversar. 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 Tipo, comer, tomar banho. Mas a gente não pode tomar bem em escola. Deixa o saco ficar ali. Ai, tá lindo. Ai. Ai. Vou ficar dentro da minha. Ai. Ai. O que é só que eu tenho de meus brincos. O que? Gastar de meus brincos. Ah, eu sou bem que eu não penso fora da moda. Olha o meu lacinho de derrubou-lê. É grande, mas é bonitinho. Verdade. Viu? Tá bom. Bom, eu vou no banheiro, ok? Agora é hora. Tá bom. Tudo bem, eu tô indo. Espera. Eu nunca gosto de ir pro banheiro quando você tem as meninas lá. É verdade. Se a gente não parasse de cair, seria até bom. É. Ahn, é que eu estou muito apertada. Ok. Então, você trouxe? Trouxe. Estava na minha tacola, no banheiro. Ótimo. Menina. Sim. Por favor. Ah, porque eu falo por favor? Não. Bom. Vocês vão... Dar bastante água para ela. Pra poder ir pro banheiro. Ok? Tá bom. Então, vá rápido. Tum. Tum. Eu vou ficar aqui. Bom, é melhor você. Que você é confiável. Você é a melhor amiga delas. Tá bom. Desculpa. Tá bom. Você é novato. Não sabe nada. Que escola mais seca. Pois é. As pessoas ficam lá no outro recreio. Oi. Ah, finalmente você ficou demorando. Eu sei. É porque eu estava fazendo muitas coisas. Tá bom. Bom, quero te falar uma coisa. Um, por favor. Um. Um.